E aí, meu sucesso! Sobre a luta das estrelas Eu não sei o seu nome, eu escrevi na areia A onda do mar apagou Que em cada pôr do sol A saudade incendeia Meu coração Te amo, não esqueça O sonho não acabou Eu vou ficar te esperando Não quero te dizer adeus Se você não ficar sozinho E quando o inverno chegar Mas quando o sol nascer Vai ser tão lindo Eu e você A lança com o Raul, é que a defesa que o Gordinho tá pronto Em nome da minha top é red Em nome do SGA Cê tá cito, acordei? Eu vou ficar te esperando Eu vou ficar te esperando Eu não sei o seu nome, eu escrevi na areia E a onda do mar apagou E a onda do mar apagou E em cada pôr do sol A saudade incendeia A saudade incendeia A saudade incendeia Você tá cito, acordei? Você tá lindo Pra que nós temos o zalão direito Depois da seta E aquele brinjai Obrigado.